Cheguei gente no Brasil e hoje vim trazer para vocês a fusão dos meus dois parceiros a Simap e a Prodipane a Simap com a sua linha confeita fácil e toda variedade que ela tem com a Prodipane vou mostrar para vocês hoje os cake da Prodipane que eu vou usar vou usar o cake neutro fazer uma receita especial com ele e o Red Velvet isso mesmo o Red Velvet que é uma coisa aí que tá todo mundo quer fazer na internet vou usar também o creme é aquele creme com peteiro da Prodipane maravilhoso vou usar também o PR100 o desmoldante e algumas formas Simap que você encontra no site da Simap essas formas maravilhosas isso aqui gente ó essa forminha aqui é uma forma excelente ela faz um cake para você colocar no seu balcão você que tem padaria casa do bolo da vovó confeitaria fazer esse cake aqui para você vender em unitário e esse e esse pequenininho vocês coloca lá como uma porção esse aqui e esse aqui que você pode vender no seu balcão você faz uma linha de vários sabores com ele põe na loja e fica sensacional então vou elaborar umas receitas com a Prodipane na forma da Simap vou fazer um vídeo bacana para vocês para que vocês conheçam essas duas empresas caso vocês queiram comprar formas ou produtos Prodipane vou deixar o site Simap e o site Prodipane na descrição do vídeo procura lá entra no site vocês vão procurar saber como vocês podem comprar lá eles com todas as dicas para vocês as informações estão todas lá no site deles antes que eu comece a fazer as receitas com os cakes quero falar uma coisa para vocês quando você abrir os olhos enxergar a vida diferente então o que que nós temos que fazer olhar a vida de outra forma olhar a vida como Deus quer então olhamos com os olhos de Deus olhe a vida com os olhos de Deus e vocês vão ver como a vida vai ser maravilhosa muitas vezes olhamos a vida e vemos muita maldade porque o que está dentro do nosso coração é o que sai da nossa boca então fale coisas boas pense coisas boas coisas positivas você tem capacidade para ser um excelente profissional seja em qualquer área mas sempre olhe com os olhos de Deus para que você aprenda a fazer as coisas maravilhosas coisas boas e sempre ter a visão de Deus porque isso é uma coisa que eu trago dentro de mim e levo para vocês mas antes de você reclamar de criticar pense duas vezes olhe com os olhos de Deus veja a vida diferente antes de reclamar e criticar faça um canal no YouTube e ajude seu próximo ou menos que eu fazendo de coração vamos para a receita é a melhor coisa que tem olhar com os olhos de Deus vamos lá então vamos para a receita vai um quilo de pré-mistura Red Velvet 7 ovos ou 400 gramas de ovos 300 ml de água e 150 ml de óleo leve na batedeira misture bem após a mistura deixe na velocidade aí baixa normalmente muito e deixe misturar por mais ou menos uns três minutinhos que é o tempo que essa massa precisa para ser misturada para dar completamente a mistura dela aí tá as formas depois que eu misturei aí o a mistura da massa estou mostrando as formas aí da CIMAP na qual vou usar o desmoldante PR100 também que você encontra na a prodipane e é sensacional esse desmoldante estou usando ele em todas as formas aí para bolos qualquer coisa que vou usar hoje aí uso com esse desmoldante é sensacional não precisa colocar farinha e farinha as formas nada disso muito tranquilo solta facilmente vocês vão ver quando esse bolo estiver assado que beleza que é essa forminha aí é sensacional gente se vocês souber como essa forminha produz uns cakes maravilhosos o formato dela o tamanho dela está estou enchendo com a massa do Red Velvet que eu como eu disse é uma massa espetacular acredito que se um dia vocês tiverem a oportunidade de comprar essa massa e fazer ela vocês vão ver o que eu estou falando não é mentira é a pura verdade é sensacional mesmo estou enchendo aí cada forminha cada qual no seu igualzinho vocês podem perceber igualzinho o volume de massa aí agora vou encher ficar mais pequenininha também essa pequenininha também é sensacional fazer uns mini bolos de churros fica espetacular também aí eu estou fazendo com a Red Velvet também fica espetacular após assar a massas todos os cakes aí eu vou fazer aí o a decoração desse cake é claro porque se eu fizer no vídeo nesse vídeo o vídeo fica muito comprido e até para baixar no YouTube demora demais então vou fazer em duas etapas essa outra forma que estou preenchendo agora é aquelas formas confeita fácil é uma linha sensacional que a Simap elaborou aí que inventou aí para o mercado da confeitaria se vocês um dia tiver oportunidade de ter essas formas acredito que vocês vão sentir a diferença que é assar bolo nessas formas ela vai com tampa como vocês estão vendo fechar agora tem que ir com tampa agora vou colocar a massa essa nessa quadradinha também essas bailarine essa crespa e essa quadradinha também são duas formas aí que eles colocaram no mercado também sensacionais também são várias as probabilidades que vocês têm de formas se vocês entrar no site da Simap essa bailarine lisa a qual eu sempre trabalhei com ela aí também é espetacular você faz bolos cakes nessa forma depois você recheia quando você vira ele você recheia esse bolo faz sua decoração fica sensacional agora vou fazer aí o bolo neutro e nesse bolo neutro eu vou adicionar canela canela em pó isso mesmo canela em pó para quê que eu vou adicionar canela em pó a canela em pó para mim fazer com que esse bolo neutro se transforme em um bolo de churros aí já misturei a massa agora vou colocar a canela também vou dar uma misturada e vou deixar bater aí por três minutos também ela pede para bater três minutos que ela fica também uma textura espetacular vocês vão ver a hora que começar ela é meia mole quando você ver colocar na forma você vai ver a textura dela é espetacular agora aí ó olha que beleza que é é muito boa essa massa o sabor então é um sabor espetacular vou fazer agora naquela forminha que eu falei dos cake essa forma aí nossa essa forma aí para vocês eu falo de coração é um dos bolos que se você coloca na vitrina vende e vende muito você pode fazer vários modelos vários recheios agora aquele pequenininho que eu te disse que fica um mini bolo de churros também espetacular sensacional podem fazer podem comprar essa forma e colocar no balcão de vocês que vocês vão ter muitas vendas com eles o tempo de forno eu vou deixar escrito aí para vocês no vídeo e na descrição do vídeo vocês vão saber o tempo de forno a temperatura tudo corretamente vou deixar para vocês sem problema algum então agora vou preencher essas três forminhas a quadradinha a crespa e a lisa na mesma proporção que eu enchi as outras também encho essas agora vou encher também aquela que se assa com a tampa em cima porque o bolo fica um bolo mais quadradinho não faz aquela barriguinha em cima por isso que essa tampa essa tampa acho que veio para isso para quando vocês fizer o bolo e desmoldar esse bolo da forma vocês vão ver como eles ficam quadradinho eles ficam espetacular agora presta atenção como que é o desmoldante não precisou de farinha não precisou de nada apenas aquela espirradinha que eu dei ali foi o suficiente para acontecer isso que vocês estão vendo aí o bolo sai perfeitamente só de uma viradinha o bolo cai que é uma beleza vai que beleza por isso aí ó olha só que sensacional solta não precisa passar faquinha não precisa passar nada para tirar o bolo da forma ele solta sozinho às vezes fica um resquício de massa na forma isso não tem problema o importante é o bolo sair sem quebrar agora vou tirar aquela quadradinha olha já praticamente ela quase cai da forma aí a forma se mapa e dá uma viradinha para vocês verem que aquela forma quadradinha também fica sensacional e aí vocês vêem o porquê da tampa porque ela não deixa formar aquela barriguinha que vocês perceberem no quadradinho ele ficou com um pouco de barriguinha mas essas que tem a tampa ela não deixa formar a barriguinha os bolos ficam retinhos ficam quadradinho retangular do jeito que a forma for eles vão ficar olha que perfeição que fica esse bolo coisa maravilhosa isso assim map fez umas formas maravilhosas como sempre faz olha aqueles que que eu falei que fica como que eles ficam e olha só como solta da forma após assado olha só olha só para isso gente isso é uma coisa sensacional isso adianta o serviço que vocês nem imaginam vocês ficar ali perdendo tempo passando margarina passando farinha nas formas o tempo que gasta para vocês colocar aí mais ou menos você vai gastar aí uma hora para encher um bom supor um pouco de forma em uma hora você vai gastar cinco minutos veja a diferença de cinco para uma hora se economiza cinquenta e cinco minutos é a experiência que eu tive de quando eu na confeitaria quando eu vou preencher lá com margarina as formas que eu vou fazer meus bolos o que acontece são várias formas a gente perde mais ou menos uma hora para fazer tudo aquilo enfarinhar margarina e enfarinhar com a essa esse desmoldante eu gastei cinco a dez minutos não foi mais que isso para passar em todas que eu gastei uma hora sensacional olha só os queiques de churros como fica maravilhoso também olha só como fica bonito quando você acha com farinha a qualidade por fora do bolo ele fica mais marrom fica com tom queimado mas com o desmoldante não fica ele fica meio amarelado fica a qualidade mais bonita ele não chega a queimar porque dá uma textura e uma qualidade perfeita na sua massa é sensacional isso gente então se um dia você tiver a oportunidade de ter esse desmoldante da prodipane eu aconselho eu aconselho de coração para vocês que é um espetacular desmoldante olha agora o da forma crespa como solta solta perfeito fico admirado de ver isso e falar para vocês pena que usar hoje não pode participar dessa aula porque se não ele queria comer esses bolos aí então não coloquei usar é só esse quadradinho como ficou espetacular e só coisa linda coisa maravilhosa quando você tem um produto você tem a matéria-prima tem as formas de qualidade pode ter certeza que seus clientes terão qualidade olha só essas duas formas que eu fiz aí os dois bolos de ouro nessas foram nessa forma com feita fácil de tampa presta atenção agora não passei faca não passei nada viu como soltou é sensacional olha outra não passei faca e olha como soltou não grudou e soltou perfeitamente desmoldante da prodipane essa bailarina também simap é perfeita também essa bailarina agora olha cada forma que propor proporcionou para mim e essa que é a que tem tampa fiz esses três cake esses três cakes e essas forminhas olha a qualidade desses cakes já estão bonitos antes de ser decorados e olha só que perfeição é maravilhoso indico para vocês essas formas se vocês um dia tiver oportunidade compre essas formas assim para vocês fazer pudins cakes bolo é sensacional o tamanho que eles inventaram com ela ficou perfeito e essas minuto porções também aí são pequenininhos mas também fica perfeito você pode colocar no seu balcão põe em cima aí um doce de leite uma decoraçãozinha simples aí qualquer coisinha simples pode no balcão que vai vender que é uma beleza é beleza pura é sucesso de venda garanta vocês que é sucesso de venda olha essas formas crespa a bailarina e crespa eles tinham feito a bailarina e lisa agora fizeram a bailarina e crespa olha só eu vou passar da câmera nas formas e no bolo vocês podem prestar atenção e essas são as mais antigas que eles tinham que eram as bailarine lisa depois inventaram a bailarina e crespa vocês podem prestar atenção que são coisas espetaculares fica mesmo vou te falar fica show de bola para vocês aí tem o seu a sua padaria sua confeitaria sua casa de bolo bobo para colocar no balcão de vocês olha só essa daí essa quadradinha é também show de bola quando eu começo a fazer esses bolos eu até me perco porque é coisa de louco é coisa de abrir os olhos e falar nossa coisa linda maravilhoso cakes pro bidipane e forma simap é isso aí gente Bom tá aí terminados os cakes vocês viram como ficou maravilhosos esse red velvet é sensacional super macio todos são maravilhosos vocês viram que cada corpo da simap que foi apresentada o que elas podem reivindicar vocês vocês podem fazer diversidades de bolos de cakes de doces gelados bolos de tudo que você quiser fazer com as formas que macem com as massas da flor de pano são massas sensacionais para vocês saberem eu cheque ronaldo com a sara admirei muito essa massa foi uma das melhores que eu já usei desde que uso pré-misturas é a melhor pré-mistura que eu já vi no mercado se você comprar uma vez chegaram que você nunca mais vai deixar de comprar fica aí essa dica para vocês o que ela pode acrescentar para vocês vai acrescentar coisas boas massas maravilhosas vamos ver se o seu cliente vai gostar e vai retornar porque são massas especial excelentes maravilhosos esse red velvet é maravilhoso é uma massa super macia tanto esse bolo que é o neutro que eu usei canela para transformar ele em bolo de churros adaptação de canela no bolo neutro ficou maravilhoso o sabor aqui é o vídeo para apresentar o que a massa de cake da flor de pane pode propiciar para a gente a decoração desses cakes vai ser em uma outra aula que eu vou fazer é após esse vídeo ou outro vídeo que eu vou decorar esse cake porque se eu decorar ele hoje isso aqui ia demorar muito o vídeo vai ficar muito comprido já vai ficar pelo espaço que eu tive de fazer cada uma receita para vocês o que as formas simap como essa daqui que é aquela de tampa que é complicado tem que ser assado com ela tampada e esses cakes pequenos esses aqui são cakes maravilhosos para vocês aí colocar a partura no balcão de vocês ou vender aí na rua como vocês quiserem porque essas formas da simap são sensacionais os cakes da flor de pane você que tem aí a sua padaria sua confeitaria sua casa no bolo procure onde compra essa massa compra nem se for só uma vez faça o teste de garanto que o seu cliente vai voltar e você vai comprar sempre esses cakes porque são os melhores que eu já achei para comprar no mercado hoje na área de premios tudo então tá aí fiz essa apresentação para vocês espero que vocês gostem o próximo vídeo vou decorar esses cakes e vai ver que coisa sensacional que vai ficar isso aqui não perca o próximo vídeo da decoração dos cakes que é divino e se você gostou desse vídeo dê um joinha e um like pra gente aí que isso ajuda muito o canal compartilhe com o grupo se inscreva como diz usar não deixe acompanhar nós ainda estamos crescendo cada dia mais respeitando a todos vamos ver o próximo vídeo fiquem com Deus se Deus quiser e ele quer o próximo vídeo é claro porque ele sabe que estamos fazendo vocês e vocês precisam da gente então fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti